Música Parece até que virou moda, depois da justiça colocar fim a greve da educação aqui em Mossoró no mês passado, com o processo do executivo municipal na justiça, a prefeitura do Natal teve decisão nessa terça-feira judicial em tutela antecipada que determinou a suspensão imediata da greve dos profissionais de saúde de Natal e o retorno imediato dos profissionais aos serviços. A paralisação teve início em 24 de abril. Em sua decisão, o desembargador relator João Rebouças justificou que neste momento existe o crescimento do quadro endêmico de arboviroses e síndromes respiratórias na capital, o que aumenta a procura da população pelos serviços de saúde. Em sua decisão, também foi fixada multa diária e outras responsabilidades para quem não cumprir a decisão. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal enviou um memorando circular informando a todas as suas unidades sobre a decisão do retorno imediato dos profissionais. Os servidores da saúde na capital cobram reajuste salarial de 56,81% para especialistas e 36,99% para todo o restante da categoria. Junto a isso, são reivindicados outros pontos, assim como a instauração de uma mesa de negociação permanente. Aqui em Mossoró, a pauta de reivindicações da saúde já foi apresentada à Prefeitura Mossoróense, que tem negociado com os servidores de nível fundamental e médio. E uma greve não está descartada daqueles que são servidores de nível superior. É assunto que a gente vai tratar também aqui no nosso comentário. E aí E aí E aí